E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? E aí, filhote? Tem aquilo nesse canal, né? Quem vê o dente do Gael e não deixar o like são quantos anos de azar, meu amor? Sete anos de azar! Sete anos de azar! Eu nem pensei fazer nada, quer ver? Sete anos de azar! Gostoso! Sabia que eu tava lendo uns directs que me mandaram pra mim? Eu fiz um story do Gael ontem sorrindo... Papai? Eu fiz um stories do Gael ontem sorrindo e falaram assim Nossa, Azul, parece que ele usou aparelho dentro do seu útero Porque ele nasceu com os dentes retinhos Olha os comentários que ela recebe, genial E esse bebê aqui que ele tá com a fralda bem cheia? Cheia, deixa eu ver E você vai fazer o que agora? Você vai instalar o projetor? É, eu vou ficar com os meninos aqui Eles vão chegar, eles tão pegando lá as ferramentas no carro Aí vai instalar o projetor agora E aí depois você me vende uma hora que eu vou chamar pra pedir comida? Fechou! Eu acho que eu comi uma lasanha que sobrou de ontem Aí você pede pra você Tá, eu vou pedir alguma coisa que eu tô com fome Tá, fechou Meus pereirões Fala Alê, Alê Tem dois Alê aqui Alê, Alê Esse aqui é o Alê também Tudo bom, Alê? Tudo bem, Alê? Vamos instalar o telão hoje Quer dizer, vamos ou não, né? Eles vão Se eu instalar esse telão aqui, pode acontecer algum acidente Telão de 180 polegadas, moçada Aqui, ó A ideia é que aqui a gente deixe pelo menos uns 10 centímetros pra vir uma cortina E aí a gente tenta deixar o mais pra direita possível Telão vai entrar na automação, Alê? Com certeza Eu vou falar assim, descer telão, telão desce Exato Exato? Aí... Aí desce o telão e faz uma luz já, ambiente Que demais Tem que ser mais pra cá Tem que ser mais pra cá Vai pegar a TV Eu vou quase cair, olha O Kevin é que nem eu Ele vai dirigindo, mas não coloca a mão na massa Ele só fala, ó Minha cria Os dois fazendo força ali, o Kevin só fica falando Aê Tirei o Kevin ali da instalação do telão Instalação não, é que você é tipo diretor, que nem eu Você fica falando, falando, falando Mas não pode Eu falo mais pra esquerda, mais pra direita Isso, eu sou desses Mas na hora de pegar a massa mesmo, já é Não vai comigo, cara Eu sou desses Kevin, cadê encomenda que chegou aqui? Deixa eu pegar aqui, pega lá, pega lá Chapa Chapa isso aqui Eu comprei, assim que ela fez comigo A trollada das baratas Você assistiu, né? Não, eu... Eu... Eu tive assim, quando eu assisti eu tive um nojo Quase gorfei na hora que eu tava vindo Resumidamente, o que ela fez comigo pra quem não assistiu? Ela comprou baratas falsas na internet Ela sabe que eu tenho pavor de barata Isso é uma coisa que vocês não sabiam a fundo Mas sim, eu tenho medo de barata Eu tenho medo de nada, né? Eu tenho medo de barata Muito pavor, assim, tipo Se eu ver o meu corpo É Não precisa rir Não precisa rir, não Mas... Medo de altura é Você não precisa nem falar Entrou no avião, eu já fico assim, ó Acabou Hoje é meu último dia Assim que ela fez a trollada das baratas Eu pensei, como que eu vou pegar uma peça nela? Como que eu vou fazer uma trollada com ela semana que vem? Já trolei diversas vezes ela, né? Com Gael Eu ia ficar meio na cara e ela ia perceber que é trollada Mas eu comprei uma língua falsa É uma língua falsa perfeita, moçada Deixa eu higienizar ela ali, pera aí Five seconds later Deixa eu ligar a câmera? Lógico Beleza, vai ficar aquele bruto bem grande Aqui É você que acredita, né? Então tá tudo bem É muito da hora essa língua, ó Mano, essa língua é perfeita, ó Nossa, parece um cachorro O que que é isso, meu chão? Nossa, não dá pra ver a diferença É igual O que que eu pensei que é bom? Sabe o que? 50 dias dentro de casa já? É por isso que eu tô comprando língua falsa e trolando a Azul Por quê? Porque não tem nada pra fazer Ai, quase caiu Seguinte, Kevão Eu penso aqui, ó Você ficar filmando lá de fora Uma câmera aqui, ó Pra quando a Azul entrar pela porta E eu vou colocar uma câmera aqui escondida na minha frente Pra vocês verem o que eu estiver fazendo com a língua Que vai ser a visão dela E ali eu vou colocar uma câmera pra ter a visão dela entrando pela porta Essa câmera, Kevão, você pode ficar do lado de fora Aí quando eu gritar e começar a rachar o bico Que aí ela já vai ter visto que é trollada Você entra aqui filmando aqui pra ver a reação dela final Eu acho que ela estiver saindo ali pela escada Isso, fechou Eu vou mandar um WhatsApp pra ela Estou almoçando Vem pegar seu almoço aqui Que o almoço dela chega logo mais E aí quando ela descer Ela vai pegar o almoço dela Só que antes ela vai se deparar com a língua falsa furada Por que eu comprei essa língua falsa? E o que que eu pensei pra essa trollada? A Azul me assustou muito com essas paradas Eu perdi a fome Foi um negócio ali no dia que eu... Vocês viram? Eu fiquei com o lábio branco Eu comprei essa língua falsa Porque eu pensei em tirar a fome da Azul também Como? Eu vou furar essa língua Enquanto eu estiver almoçando Tipo me acidentei Enfiei uma faca nela Aqui ó Hum 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 Nossa meu chapa Hum Nossa Não, não, não Hum Nossa ela vai... Puta meu chapa Fica legal? Eu já vi uma galera fazendo isso na internet Eu achei demais Mas nem sabia que existia língua desse jeito Falsa assim pra fazer trollada Mas... Eu consegui Chegou E eu vou fazer uma trollada com língua E ver a reação da Azul Ao ver o marido dela O esposo dela O... Pedi ela em casamento O galã dela O galã dela O gato dela Com a língua furada Eu acho que ninguém quer ver o parceiro Que você tanto ama com uma língua furada Deve ser um susto Eu não sei Eu não sei como vai ser a reação dela Porque a Azul não é muito desesperada Mas eu não sei como ela vai reagir Mas isso ai meu chapa Eu fiquei arrepiado só de Ver você fazendo o teste Eu achei o pelo aqui Tudo supindo já Parecia um Chewbacca Você tava louca Eu vou preparar as câmeras Que a Avon já vai pra fora É o tempo de chegar a comida dela Eu mandar um whatsapp E a gente rodar essa trollada Incrível da língua falsa Bora Que isso? Meu Deus Meu Deus amor Que isso? Nossa Caiu muito Nossa Caiu muito Nossa Muito idiota Nossa Ela caiu muito pesada Nossa ela caiu muito pesada Você também é muito idiota As câmeras As câmeras As câmeras As câmeras As câmeras As câmeras Eu falo aqui atrás do vaso aqui Pra ela não ver quando ela entrava Nossa eu nem vi nada Eu só vi esse teatro gritando ai Vai uma linguinha ai? Vai uma linguinha? Nossa é muito real isso cara Nossa eu perdi até fome Lógico perdeu Perdi a fome quando você colocou barata na minha comida também Perdi a fome quando você jogou o gaiodei na piscina aqui na minha comida Viva a casa da família Figueiredo cheia de trolladas Te peguei Consegui viu? Ela falou ai você nunca vai me pegar em trollada porque as suas trolladas são ruins Eu não caio mais nenhuma Caiu Língua falsa Imaginar? Vamos pegar uma né? É igual né? Nossa ela caiu muito pesada na chapa Eu perdi o apetite Mas caiu aqueles tombos que nem você cai na piscina com as costas que arde tudo É um tombo bruto Não mas uma faca fincada na língua É de assustar É de assustar Te amo É do amorado Meu amor Bom eu vou almoçar agora meu amor Porque já já vai chegar o Fê ai pra cortar meu cabelo Você já reclamou que meu cabelo tá gigante né? Pra você faça agora almoçar né? Eu que não vou conseguir almoçar Comi minha lasanha aqui com a minha bingo ó O galho quer sair de verdade não fura Cuidado com o fato ai que você quase escutou no olho agora Se chegar o Fê eu te chamo se você quiser fazer um toque no seu cabelo também Fechou? É nois Vai ter troco? Ah vai ter troco? Vai ter troco galera Puta ela ficou muito... Nossa minha chapa Ela ficou brava Eu acho que ela ficou brava Mas ela foi muito em desespero e você... Quando eu entrei aqui dentro eu não esperava essa cena Eu achava que ia ser... É porque eu deixei um tempão né? Eu achei que ia ser uma furadinha mas foi uma furadona Eu enfiei a faca né cabelo A gente acha que ia na internet O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus meu amor O que é isso? Nossa caiu muito Nossa muito idiota Nossa muito idiota Nossa muito idiota Aquário de gatos Ale Olha que lindo Olha que lindo Estão no quarto de visita aqui Enquanto tá rolando a barulheira da obra Porra Eu vou ficar O que é isso? Que porra Vai com a banda Vai porra Se a gente te cumprimentar o cabeleireiro Cara Mano Vai cara Porra Eu vi a gente correndo, eu falei, o que foi, né? Quando eu cheguei, tu tá falando. Ah, tu tá bom, hein, velho. Se liga. Vai um presuntinho aí, liga. Não, eu tava zoando azuis. Você chegou logo depois, eu quis fazer com você também. Língua falsa. E ela, velho? Não, ela me pegou. Juro, juro. Eu falei assim, ferrão, não vou cortar o cabelo. O feio deu um acidente. É, olha. Séculos, hein? Séculos. Não, o último foi a Azul que fez. A Azul que cortou, você por qual, lembra? Lembra, pô. Meu Deus do céu, é verdade. Faz o quê? Um mês já. Tira desse salido de pé. Caramba, o telão instalou. Instalou, olha que legal. Aí sim, Ale. Mandou bem. Vai estar na automação, então? Vai, vai. O telão desça. Pum. Tudo pelo celular. Que da hora. Olha, tô só pela lei terminar essa automação. Em breve. Casa inteligente. Caraca, que casa ou uma... Muita planta. Vibe, né? Muita planta. É isso que eu precisava. Boa. Tá em São Paulo e parecia que eu não tô. Respirar, sabe? Fim do dia aqui, frio, frio. Aí eu fico no meio do mato ali pensando. Olhando pro céu estrelado. Tem mais árvores na tua rua do que toda tua... Todas as árvores de São Paulo estão na minha boca. Estão aqui. Caramba. Agora você quer. As calhas, né? É uma casa que tem já uns 20, 30 anos. É nova. A gente se formou. 30 anos é nova. É, 30 anos é nova. Bem nova. Praticamente um feguino. Um pouquinho mais velha do que eu, né? Tem mais velha do que eu, né? Um pouquinho mais velho. Você tem mais velho. Um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Obra finalizada, obra-prima finalizada. E aí, obra-prima quem fala é você, eu só faço trabalho. Eu vou só dar uma... Ih, caiu. Olha, mano. Perdi a máscara dele. Eu vou só passar um shampoo que ele me emprestou aqui dele e volto pra mostrar o resultado pra você. Inclusive, Alê, se você quiser cortar o cabelo com o feio ali, rola, viu? Ele vai precisar colocar um pouco de cabelo aqui, ó. Gente, que água gelada. Agora que eu percebi que eu não estreiei a banheira ainda, né? Preciso estrear a minha banheira, a gente se mudou pra cá, ainda falei, banheiro com banheira, meu. E não usei nenhum dia. Por que cabeleireiro sempre usa uns produtos gigantes, né? Olha o tamanho do potão. Nossa. E por que shampoo de cabeleireiro faz mais espuma do que o nosso shampoo sempre? Olha, gente do céu. Gente do céu. Ai, meu Deus. Caiu espuma na lente. Caiu espuma na lente. Meu Deus. Ai, caceta. Puta ferro. É, Fê, mas agora quem tem que aprovar é a Azul, né? E aí, meu amor? Tá aprovadíssimo? Sempre, né, meu amor? Quando você tá com o cabelo encurtado, você é outra pessoa. Fica muito cabeludo de novo. Tá ficando muito cabeludo? Gente, vamos curtir agora o nosso fim de tarde aqui juntinhos. Fica meu beijo no coração de vocês. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque é vídeo novo o quê, senhorita? Tô brava com você, não vou falar hoje minha frase. Ah, é por causa da língua? Eu vou pegar ela pra você ir aqui. Não vou, não, não. Tô com o santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Cristian Figueiredo. Eu sou a Azul. Eu sou a Luz. Eu sou a Alexa. E eu sou o Gael. Falou tchau, hein? Fui. Fui. Você não está atrasado para editar os vídeos? Eita. Obrigado, Alexa. Gente, Casa Inteligente é... O pessoal está esperando vídeo novo de todos os dias. Cá, 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 cá. Esse negócio de Casa Inteligente tá me dando um pouco de medo. Imagina, eu tô fazendo cocô. Vem essa voz. Vai editar o vídeo, pelo amor de Deus, gente. Vou editar, vou editar, vou editar.